Momento Saúde, Hospital São Domingos Olá, sou Priscila Labolito, cardiologista aqui do Hospital São Domingos e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que muita gente tem medo o colesterol mas será que a gente precisa ter tanto medo assim? vou contar pra vocês uma coisa que talvez vocês não acreditem o colesterol, a gordura, ela é necessária no nosso organismo sim, porque a partir delas a gente produz hormônios a gente tem a absorção de algumas vitaminas onde essa absorção só é possível por conta da presença da gordura claro que existem certos tipos de colesterol que trazem maior benefício e outros que trazem maior malefício pro nosso corpo nós temos o LDL colesterol o que é isso? o LDL é como se fosse o transportador dessa gordura ele não é a gordura em si ela é uma lipoproteína de baixa densidade e ela carrega a gordura dos nossos órgãos que armazenam essa gordura como o fígado, intestino e disponibilizam pras nossas artérias por isso que ele é tão relacionado à doença das artérias do nosso corpo e ela é maior responsável pela ocorrência de infarto, AVC, de doenças cardiovasculares em geral nós temos o HDL colesterol o que é esse HDL? ele é também um transportador dessa gordura mas é uma lipoproteína de alta densidade e ela é responsável por fazer o transporte reverso do nosso colesterol, dessa gordura ela tira essa gordura dos vasos e leva de volta para os órgãos para ser metabolizada ela é a gordura que a gente chama de gordura boa nós temos fontes alimentares que aumentam o LDL colesterol que são as gorduras saturadas as gorduras saturadas elas são gorduras de origem natural e que estão presentes na carne, no leite, na manteiga e esse tipo de gordura tem maior afinidade a esse transportador que é o LDL, essa lipoproteína e nós temos outros tipos de gordura que são as gorduras insaturadas que são gorduras provenientes dos vegetais aqueles óleos que a gente está acostumados a ver por aí e esse tipo de gordura tem maior afinidade ao HDL que é o transportador de alta densidade que faz o transporte reverso do colesterol por isso que ele é tão conhecido como o colesterol bom nós temos um outro tipo de gordura que é muito comum que a gente vê nos nossos exames laboratoriais os triglicerídeos os triglicerídeos eles realmente são a gordura que elas ficam disponibilizadas no nosso corpo pelos excessos alimentares então aquilo que o nosso corpo não precisa é estocado e esse estoque é feito por esse excesso de triglicerídeo ele não está diretamente relacionado às doenças cardiovasculares mas ele tem um papel importante porque ele marca pacientes que têm alterações metabólicas que podem levar a ter esses eventos um infarto, um AVC e ele está muito relacionado à síndrome metabólica que é quando a gente tem um aumento muito grande de triglicerídeo com baixo colesterol bom e isso é muito perigoso para o nosso corpo agora, presta atenção nessa parte nós temos um tipo de gordura que é vilã sempre que é a gordura trans mas ela não é proveniente da natureza ela não é uma gordura natural ela é um tipo de gordura industrializada então essa gordura ela já foi banida por legislações de estar presente em alimentos industrializados porque ela tem o seu malefício comprovado mas ela não é uma gordura que a gente encontra disponível por aí ela realmente é derivada de um processo químico e ela faz muito mal para o nosso organismo então eu falei isso tudo aqui para explicar para vocês o que é cada colesterol a importância de cada um o papel de cada uma para a gente poder atuar na prevenção porque é através da prevenção que a gente evita que se chegue num quadro de um infarto de um AVC então a gente tem duas formas de prevenção principais que é a prevenção primária que é aquele paciente que nunca teve um evento na vida nunca infartou, nunca teve um AVC mas ele tem fatores de risco além do colesterol que é um desses fatores de risco a gente vê hipertensão diabetes tabagismo sedentarismo obesidade então a gente tenta atuar nesses fatores de risco para evitar que o paciente tenha um evento cardiovascular e um deles é o controle do colesterol então a gente tem metas de colesterol adequadas para esse tipo de prevenção nós temos a prevenção secundária que é quando o paciente já teve um evento cardiovascular aquele paciente que já infartou já teve um AVC e a gente tem metas muito mais agressivas de colesterol porque a gente tem que mantê-los baixos para que esse paciente não tenha um novo evento por isso que ela é prevenção secundária que ela vem após um evento então gente é importante a prevenção de qualquer forma seja primária seja secundária é importante que cada um tenha conhecimento do seu perfil lipídico de como é o seu colesterol se o ruim é muito alto se o baixo se o bom é muito baixo se o triniceride está elevado relacionado a alguma alteração metabólica e para isso você precisa procurar o seu médico de confiança então procure seu cardiologista converse com ele para ver em que tipo de prevenção você se enquadra porque é muito melhor a gente se prevenir do que depois ter que lidar com sequelas de um evento não é verdade? conte com a gente para isso o Hospital São Domingos está de portas abertas para vocês Momento Saúde Hospital São Domingos E aí e aí